Nintendo Ban porque não só nós estávamos com hype pelo jogo em si, mas porque o pessoal que já jogou no computador estava falando que era maravilhoso e que valia a pena e iria até querer jogar de novo. Quem fez bloqueio comigo, me peça o link lá depois pelo WhatsApp que eu mando pra você sinto muito, não tenho como deixar o link na descrição, isso pode me dar problema com a Nintendo além do que não adianta, eu ponho o link a pessoa pega, compartilha em tudo que é grupo do WhatsApp, da minha nuvem e ela cai muito rápido, eu já tentei fazer uma nuvem de 1TB, lembra quem está inscrito no canal há bastante tempo e em 3 horas a nuvem tinha caído então compartilhar link de jogo não dá, simplesmente é impossível pra mim, mas aí pra quem fez bloqueio comigo, eu só me pedi o link conforme eu tinha prometido então vamos dar uma olhadinha nesse jogo maravilhoso, ele funcionou na versão 701 usando o XOS, vai funcionar com certeza no Atmosfera eu não consegui verificar em qual versão que ele está pateado ou seja, qual firmware mínimo exigido mas daí quem conseguir jogar em outras versões mais baixas e outros bloqueios deixe aí nos comentários que vai ajudar bastante a galera então vamos dar uma olhadinha dar uma conferida aí no game vamos começar vindo em definições console console na 701 estou usando o XOS na versão 2.6.2 numa imunante vamos ir agora na orelha installer podem ver que o Cuphead já apareceu aqui vou clicar aqui no A vamos instalar aqui no cartão tanto faz, onde você instale o jogo está com 3, poucos gigas então após um pequeno corte o jogo aí praticamente instalado já poderia apagar não vou apagar, se der alguma coisa errada eu vejo um outro instalador então reparem que o jogo está na versão 1.2.0 e vamos agora ver esse jogo aqui maravilhoso o pessoal anda falando bastante então vamos lá vamos escolher aqui o utilizador e vamos ver essa obra-prima o pessoal está bem empolgado com esse jogo vamos ver se a jogabilidade no Nintendo ficou boa os gráficos mesmo às vezes perdendo um pouco para outras plataformas pelo menos para mim o modo portátil assim é sem preço o negócio fica muito legal olha que massa aquela imagem antiga a chance a chance they came a devil's game and gosh they pay a chance A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL